Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Então, gente, o vídeo de hoje eu vou dar uma super dica para as mamães de plantões ainda. Se você gosta desse tipo de vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos, chega de enrolação e... Olha o cabelo dessa menina, gente. Não quer deixar pentear de jeito nenhum e muito menos amarrar. Então, bora? Bora lá! Então, gente, a dica é a seguinte. Aqui na minha cidade está muito, muito, muito quente. E eu tenho um bebê, né, como vocês sabem, aí recém-nascido. Hoje ele está de 16 dias. E começou a aparecer aquelas manchinhas, aquelas bolinhas vermelhas no pescocinho, assim, entre o braço, no... Assim, atrás também. Assim, assim, atrás, essas partes que soam. E eu fiquei bem preocupada. É... Que eu ainda não sabia o que que era, né? Porque a Alice não teve. Mas eu fui pesquisar e vi que é aquela tão famosa Brotoeja, que já vi meus avós, minha mãe falando. Só que eu não sabia como que era, porque a Alice não teve. E o João Miguel já acabou tendo. Aí começou um pouquinho, né? Aí eu falei, comecei a passar a maisena, aquela pomada de assadura, maisena. E comecei a dar banho também com maisena. Só que fiquei fazendo isso durante quatro dias e não resolveu nada. E com isso, foi aumentando mais ainda as manchinhas. Bem vermelho, bem vermelho mesmo. Vou até deixar uma foto aqui pra vocês, porque eu não filmei no primeiro dia, mas só que eu tirei a foto. Vou até mostrando a foto pra vocês verem como que ficou. Aí, eu falei, passei ele no pediatra, o pediatra falando de ir com uma pomada. Essa pomada aqui, ó. Cadê a Alice? Essa pomada aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra focar pra vocês verem. Tá focando? Peraí que eu vou virar a cama pra vocês verem direitinho. Essa pomada, gente. Cetoconazol, mas dipropionato de betametasona. Eu vi sobre essa pomada, falei, pesquisei na internet também, né? Essa pomada aqui, que ela é pra tratar... Ela trata alergia, fungos, bactérias. Aí, eu fui... Aí, eu mandei meu marido comprar essa pomada na noite. Acho que era nas oito horas da noite. Pedi ele pra comprar. Ele foi comprar a pomada. Foi bem baratinha. Foi 13 reais a pomada aqui na minha cidade. Aí, eu já dei um banho nele. Já passei a pomada. No outro dia... É, essa noite mesmo. No outro dia, eu fui dar banho nele novamente e já vi uma melhora. As bolinhas já não estavam tão irritadas como já estavam um dia antes. Continuei passando. E depois de três dias, já vi uma melhora significativa, gente. Maravilhosa. Tava... Nem parecia que tava aquele trem tão irritado como tava. E no quarto dia... Eu filmei. Eu vou estar mostrando pra vocês aí. No quarto dia, já tava perfeito. Já tinha melhorado. Já tinha tirado todas essas bolinhas. Esse brotoejo. Por quê? Esse brotoejo, ele é dado com calor excessivo, né? E aqui, como tá muito quente e recém-nascido, eu acabei colocando macacão. É boro de manga comprida. Mas aí, agora, eu já tô deixando ele mais à vontade. Com roupinha mais... Mais... É... Fresquinha, né? E... Passando a pomada. Não tô... Aí, hoje foi o último dia que eu passei a pomada. Porque eu já vi a melhora. Então, para as mamães aí que também já sofreram com isso, com esse brotoejo. Vale super a pena comprar essa pomada, viu? Passa duas vezes ao dia. E no terceiro dia, vocês já vão ver a melhora significativa. A melhora ótima. Eu vou estar... Agora, eu tô deixando ele assim, ó. Tô deixando ele com essas roupinhas assim, mais fresquinhas. É pra vocês verem hoje, gente. Já não tem nada. Né, João Miguel? Ele não deu no rostinho. No rostinho dele não deu. Deu muito foi aqui, ó. Debaixo do queixo. Aqui no braço. No pescoço. Então, nem se fala. Mas, graças a Deus, essa pomada foi milagrosa, viu? Oi? Dá oi pro pessoal. Olha lá. Ai, pessoal. Eu tô com chão, pessoal. Gente, se vocês gostaram aí da diquinha, não se esqueçam de clicar em gostei. Se inscrevam aí no meu canal se você ainda não for inscrito. E compartilhem esse vídeo com seus amigos. Ah, agora eu vou estar deixando aqui pra vocês verem os vídeos que eu gravei. E aí, de quando começou eu passando a pomada, pra vocês verem como é que foi o andamento aí. Como que a pomada foi maravilhosa. Então, um beijo. Tchau, tchau. Gente, era pra mim ter postado, ter tirado antes. Só que eu esqueci. Mas aqui, ó. Já tem três dias que eu tô passando a pomadinha. Pela foto aí vocês vão ver que já tá dando resultado, ó. Não tá tão assim igual tava. Olha aqui esse outro braço também que tava bem pipocado. O pescoço tava muito. Já deu uma melhora muito boa. Gente, hoje estamos no quarto dia passando a pomada. E praticamente já está totalmente saradinho. Brotoeja saiu. Aqui no pescoço dele tinha um tanto. E não tem mais. Deixa eu ver se liguei no flash que é melhor pra vocês verem, ó. Não tem mais nada. Você vai machucar aí, Liz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.